Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso segundo semestre de 2020 da Fábrica de Cultura do Jassanã. Meu nome é Rafael, sou responsável pelo ateliê de iniciação artística, desenho, dobradura e colagem. E também responsável pelo ateliê de brincar e criar, juntamente com a arte educadora Rose. Olá, tudo bem? Eu sou a Rose, da Fábrica de Cultura do Jassanã, responsável pelo ateliê de iniciação artística, criar e brincar, juntamente com o educador Rafael. Em nossa primeira atividade, iremos criar um jogo de tabuleiro, utilizando as técnicas de corte, colagem e criação. Na videoaula de hoje, iremos aprender a fazer um jogo da memória sonoro. Música Música A videoaula de hoje, iremos falar sobre cores. Isso mesmo, as cores primárias. Cores primárias são três. Azul, vermelho e amarelo. Na videoaula de hoje, iremos aprender a fazer bolas de sabão. Isso mesmo, bolas de sabão em tamanhos diferentes. Pequenas, médias e grande. Bem grande mesmo. Música Na videoaula de hoje, iremos fazer um jogo de história. Você poderá jogar sozinho ou com mais alguém e criar as suas próprias histórias. Sempre que for começar uma história, comece com... Era uma vez Era uma vez Um castelo Que tinha Que um menino um dia foi pra lá Um castelo abandonado na floresta Antes moravam pessoas Mas agora mora o fantasma De sombrações Chapeuzinho vermelho Ela vivia Ela vivia Na floresta Ela vivia com a sua avó Mas aí, ela se perdeu De repente Uma Um gato Apareceu do nada E Ele é só A super heroína E o coelho Elas Foram engolidas Seu sapo das larvas Nesse sapo Tava muito cheio E de repente Atrás da floresta Apareceu duas pessoas Para salvá-lo Ele sempre protegia Sua coroa Usando a cabeça De uma caveira Assustando Todas as pessoas Que entravam No castelo À noite Assim Ele conseguiu Proteger Sua bela coroa E seu querido Castelo Fim Fazer um desenho E vocês vão ter que adivinhar Que filme é esse Beleza? Olha só Vou preparar aqui o desenho Quero ver se você sabe Onde está o nome do filme? O Neto 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 Olá Esse é o nome do filme É o nome do personagem Olha lá Você sabe o nome do filme? Quando eu falar Banana Abre a mão direita Banana Quando eu falar Laranja Abre a esquerda Se eu falar Chocolate Abre a boca Beleza? Agora fecha tudo Fecha tudo Então se prepara Rapidinho Banana Opa Laranja Chocolate Agora fecha tudo Vai Chocolate Fala chocolate Fala chocolate Todo mundo abre a boca Vai Laranja Ah Assim está muito fácil Ele escolheu dois Olha lá Escolheu dois Vamos abrir o dois Para ver o que tem Se ele vai Dois Número quatro Vamos ver se vai chegar Um Dois Três Quatro Pessoal é o ovo cru Quem acha que ele boia Levanta o dedinho para cima Quem acha que boia Ovo cru Vou soltar o ovo Se prepara Quero saber Afundou Afundou O que eu mudei agora Quero saber o que eu mudei agora Com o nariz de palhaço Com o nariz de palhaço Com o nariz de palhaço Que cor Que cor Que cor Que cor Roxa Roxa Que vai achar roxo Só eu tenho roxo Mas ninguém vai ter Roxa Olha a Lara achou ali Um pente, uma escova Tinha cabelo Isso aí Muito bem Muito bem Agora Agora é diferente Eu quero saber O que que tem Na nossa casa Com a letra M O que que tem Na nossa casa Com a letra M Mirela Máquina de lavar Máquina de lavar Macarrão Macarrão Manteiga Manteiga Na minha casa Tem melancia Melancia Manga Alguém em casa Tem fanga Manga 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 Onça pintada Quem foi que te pintou Foi a Rose Que por aqui passou Você é Rose Que cor É o que tem A onça de rosa Que eu adoro Quem foi que te pintou Foi a Mica Quem é que passou Agora é a Rose Agora é a Rose Quem foi que te pintou O que foi que te pintou Manga 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Oi, professor Rafael. O que eu mais gostei dela é de ver todo mundo e o senhor também. E a brincadeira que eu mais gostei foi do Elefante Colorido, o último dia, e também das histórias no quadro. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E as aulas, eu gostei mais da primeira aula. E também, eu queria muito mesmo, para nossas aulas continuando. Sacar e não vai dar. Eu acho. Espero que dê certo. Beijo. Oi, professor Rafael. Boa tarde. Estou aqui para agradecer a sua dedicação, carinho e desempenho com os meus filhos. Super atencioso. Eles gostaram muito de estar fazendo as atividades com você. A que eles mais gostaram foi do Elefantinho Colorido e de se fantasiar e de contar historinhas também. Eles gostaram super. E o bom é que conhece outros amiguinhos, dá para interagir com outras crianças mediante a pandemia. É bom que, de alguma forma, dá para descontrair um pouco. O que eu mais gostei de ter as aulas online foi poder rever todo mundo, matar a saudade. É claro que seria muito melhor se fosse a presencial. Mas, assim, já dá uma alegria no coração de poder rever todos, matar a saudade. E a brincadeira que eu mais gostei até agora foi a de contar a história. Um beijo para vocês. Tchau! Eu gostei absolutamente de tudo. Tudo que você fez. Todas as brincadeiras. Um exemplo foi Elefante Colorido. Eu gostei de todos. Todas as coisas. A aula que eu gostei foi a número 2. Porque eu achei bem legal. Eu amei. E a atividade que eu gostei foi a do palitinho. E a brincadeira que eu gostei foi a do elefante colorido. Porque eu amei. A aula do elefante colorido. Ai. É que eu estou com um pouco de vergonha. Mas eu tinha muito o que falar. Mas eu... Então... E espero que esteja tudo bem aí. Um super beijo. E até a próxima. Tchau! Tchau, Rafa. Um beijo. Rose. Rose. Você gostou dela? Eu gostei muito de vocês. E o professor Rafael. E o professor Rafael. Tinha que ter mais? Tinha que ter mais, mais. Atividade. Atividade, mais... Infelizmente, eu vou ficar muito triste. Infelizmente, eu vou ficar muito triste. É que eu vou terminar agora. E aí? Vai ficar o tempo vago? As crianças não vão fazer mais nada? As crianças não... Ninguém vai fazer mais nada? Tá errado. Peraí. Tá errado. Tchau. Fico triste. Fico triste. Oi, professor. Tudo bem com você? Eu gostei de todos. Mas o que eu mais gostei foi a do elefante colorido. Tchau. É uma vez, um professor chamado Rafael. Ele é o melhor professor que eu já vi. Que faz as melhores aulas. Só que, infelizmente, as aulas dele vão acabar. Hoje a aula foi um sucesso. Amei. Dei paixão. Um beijo. Um beijo no fundo do coração. Um beijo no fundo do coração. Deixa eu ver se que eu vou... Um beijo no fundo do coração. Um beijo no fundo. Um beijo no fundo do coração. E aí?